Por isso que o diabo te odeia, você é persa na obra de Deus, você é instrumento, você é útil, você é Israel de Deus, você é filho de Abraão Sabe o que aconteceu? Os crentes estão tão desfocados de que são filhos de Abraão, que agora até os crentes estão contra Israel Não é aquela guerra lá, nós não somos a favor de guerra, mas vai acontecer Mas a Bíblia diz, orai pela paz em Israel, aquela terra é de Israel Eu não estou dizendo que palestino tem que morrer, não, são almas, mas entendam, Jesus, a Bíblia diz que ele vai dar essa terra para os judeus E eles estão lá querendo aquilo que não é deles E eu coloquei uma reportagem, não sei quem viu lá, não fez mesmo Coloquei uma reportagem no jornal britânico, que um terrorista foi entrevistado porque estavam acontecendo fenômenos agora nesse mês lá naquele lugar E o jornal colocou em inglês lá bem grande, colocou assim um terrorista dizendo Dear God changed the path of our rockets in the mid-air, sad terrorist Ou seja, o deus deles, o terrorista com isso, com daqui lá na porta, dizendo O deus deles lá de Israel, desviu o seu guete no meio do ar Ele dizendo que viu a intervenção daquele que guarda Não!